Como é ser concursado de tribunal? Como é a rotina? Quais são as vantagens e desvantagens de você trabalhar em um TJ, TRT, TRE, TRF, enfim, em qualquer tribunal? É o que você vai descobrir nesse vídeo. Então, se você tem interesse em concursos dessa área, já clica aí no joinha, já deixa o like e se inscreve no canal. Agora, chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa! Beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. E eu sou concursado de tribunal desde 2008, eu sou servidor lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesse tribunal eu já ocupei dois cargos. Primeiro, eu fui aprovado para o cargo de oficial judiciário, que exige nível médio. Ocupei esse cargo lá do tribunal por cerca de quatro anos. Depois veio outro concurso, dessa vez eu fui aprovado para analista judiciário, o cargo que exige nível superior em direito. E eu exerço esse cargo até hoje lá no tribunal. Então, eu conheço o tribunal por dentro e sei bem como funciona. E eu vou começar falando para você como é a rotina de trabalho. Vamos lá! Em um tribunal você vai atuar de uma forma geral, praticando atos processuais para dar andamento aos processos. E também vai ajudar juízes e desembargadores na tomada das decisões. Guilherme, não entendi porra nenhuma! Explica isso aí direito, Guilherme! Beleza! Deixa comigo! É o seguinte, vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos lá! O juiz vai lá e dá uma decisão. Espeça-se mandado de citação, ultimação, penhora, busca e apreensão, enfim. É você que vai lá, vai sentar no computador, vai redigir esse mandado aí, cumprindo todos os requisitos que a lei exige. É só isso, Guilherme! Não, tem mais! Você também, por exemplo, vai ter que atender partes de advogados que vão lá no fórum, que vão lá no tribunal. Você também vai ter que ajudar os caras lá durante as audiências e sessões de julgamento. E você também vai ter que analisar processos aí para dar suporte aí na tomada de decisões, beleza? Então, não importa se você vai exercer cargo de nível médio ou de nível superior em um tribunal, você, em qualquer caso, vai atuar basicamente nesse sentido aí, dar andamento aos processos e também ajudar na tomada das decisões, beleza? Mas, Guilherme, qual que é a diferença aí na prática das atribuições aí do que que faz no dia a dia uma pessoa que exerce o cargo de nível médio e aquele que exerce o cargo de nível superior? Vamos lá! O cargo de nível médio, que normalmente é chamado de técnico judiciário, ele tem atribuições mais mecânicas, tá? Você vai ficar basicamente ali, passar o dia no computador, praticando atos processuais, fazendo uma publicação, expedindo um mandado, enfim. É um negócio mais mecânico. Já o cargo de nível superior, que normalmente é chamado de analista judiciário, ele tem atribuições mais de cunho intelectual. Então, você vai ter como próprio notícia, você vai ter que analisar os processos e também vai ter que fazer as pesquisas lá de legislação, doutrina, jurisprudência pra subsidiar lá, ajudar os caras a tomarem aí as melhores decisões durante os processos. Beleza, Guilherme, entendi esse negócio aí da rotina. Agora me fala, Guilherme, quais são as vantagens de ser concursada de tribunal? Elas são muitas, elas variam conforme o tribunal, mas eu vou falar pra você aqui de uma forma geral, beleza? Na minha opinião, são seis as principais vantagens e a quinta aí é disparadamente a melhor, a que eu mais gosto, beleza? Então, vamos lá. Primeira vantagem qual que é, Guilherme, é a boa remuneração. É, em tribunais você consegue ter um salário inicial de R$ 5 mil aí pra cargo de nível médio e de R$ 10 mil pra cargo de nível superior. Então, grana não vai ser mais um problema, é claro, se você não for maluco, gastador e gasta dinheiro pra caramba, você vai conseguir sim viver bem com o salário, com a remuneração lá de um tribunal, beleza? Segunda vantagem qual que é, é a carreira. Em tribunais você consegue ter bons planos de carreira que vão te proporcionar reajustes ao longo dos anos, você vai subindo, vai progredindo, tendo promoções, progressões e aí seu salário vai aumentando de forma considerável, beleza? Terceira vantagem são os benefícios, é? Em tribunais você consegue ter aí auxílio saúde, auxílio crescimento, auxílio transporte, auxílio alimentação, adicional de qualificação, adicional de pé, enfim, uma porrada de benefícios que vão aumentar ainda mais a sua remuneração, beleza? Quarta vantagem, peraí que eu esqueci, vou pegar meu papelinho aqui pra lembrar. Ah, tá aqui, ó. Essa aqui também eu gosto muito, é jornada de trabalho reduzida. Em alguns tribunais você consegue ter uma jornada aí de apenas 6 ou 7 horas diárias. Isso significa o quê? Que você vai ter tempo livre pra fazer o que você quiser da vida, meu filho. Quer estudar pra concurso? Vai ter tempo pra estudar pra outro concurso melhor se você quiser. Ah, Guilherme, quero ficar de boa em casa, eu venho sério, vai dar tempo, eu venho só sério, meu filho. Ah, Guilherme, quero ficar com a família, curtir minha família, ver lá meus meninos na escola, vamos usar com eles, fazer lá o dever de casa com eles, vai dar tempo também. Ah, Guilherme, eu gosto de curtir o rodo, eu gosto de plantar as plantilas em cá, plantar as orquídeas, vai plantar as suas orquídeas lá tranquilo, sossegado, que você vai ter tempo livre pra fazer o que você quiser da vida, beleza? Agora, a quinta vantagem que disparadamente aí eu considero a melhor, a mais importante de tribunal, é o que me fez ficar em tribunal, parar de estudar pra concurso e falar, não, vou ficar aqui mesmo em tribunal, é a qualidade de vida. Por você ter essa jornada aí reduzida, por você ter tempo livre, você consegue ter uma qualidade de vida muito boa, sua rotina é muito tranquila. No meu caso, por exemplo, eu trabalho lá no TJMG, lá a gente tem uma jornada aí de 6 horas diárias, então eu trabalho somente no período da tarde, eu tenho que chegar lá no tribunal entre meia de e-mail e uma hora da tarde, então eu tenho a manhã toda livre. Então aí eu acordo cedo, porque eu gosto, se você quiser você pode dormir até tarde, aí eu acordo cedo, eu vou correr, eu vou nadar, aí eu volto lá tranquilo, com calma, tomo café com meus meninos, com meus filhos lá, tem dois que eu tava rentando lá em casa, aí tomo café com a brigada, aí é confusão, mas beleza, o fato é que eu consigo tomar café com eles, depois disso eu vou ler, eu medito, eu gosto de fazer umas meditações pra ficar mais calmo, pra ficar mais tranquilo, sossegado, beleza? Eu também produzo conteúdo aqui pro canal, tem que dar trabalho pra caramba, tem que produzir conteúdo aqui pro canal, pro Instagram, pro blog, então tem muitos serviços de manhã, então pra você aí retribuir todo esse serviço que eu tenho, deixa o like aí no vídeo também, tá? E se inscreve aí no canal, porque dá trabalho pra caramba fazer isso aqui, eu faço isso aqui todas as manhãs, eu sempre vou fazer isso. Depois, finalmente, eu vou lá, ainda consigo almoçar com meus meninos, com minha família, com minha esposa, com meus filhos, e aí depois eu ainda levo os meninos na escola, tem dia que eu faço questão de levar eles na escola, eu deixo eles lá na escola, e aí sim, depois eu vou lá pro tribunal cumprir a minha jornada, então eu tenho uma qualidade de vida muito boa, e lá no tribunal eu faço a minha parte, faço o melhor que eu posso pra cumprir as minhas atribuições, eu não tenho cobrança, não tenho exceção de saco, ninguém pega no meu pé, enfim, eu tenho uma qualidade de vida boa. Também, terminou meu expediente, acabou minha jornada, eu não levo dor de cabeça, nem preocupação e nem serviço pra casa, então eu tenho uma qualidade de vida muito boa, e é isso que me fez ficar lá no tribunal, beleza? Sexta e última vantagem, você não tem as mesmas responsabilidades de um juiz ou desembargador. Esses caras, eles trabalham lá na linha de frente, então eles tomam porrada pra caramba, eles são cobrados, eles têm pressão, têm exceção de saco de parte de advogado. Os caras costumam ter muita dor de cabeça, já você não, servidor de tribunal, você se for um técnico, analista, você vai ficar ali nos bastidores, internamente. Então, se você fizer o seu trabalho bem feito, é claro, ninguém vai te encher o saco, não vai ter dor de cabeça, ninguém vai ficar pegando o seu pé, não, você fica ali no seu cantinho, quietinho, fazendo a sua parte, faz o seu melhor, que vai dar tudo certo, você não vai ter pressão, cobrança, exceção de saco e dor de cabeça, beleza? Então, essa aí, são as seis vantagens, na minha opinião, mas nem tudo são flores e agora vem as desvantagens. Vamos lá, na minha opinião, são apenas três desvantagens de ser concursado de tribunal. Quais são elas, Guilherme? Desvantagem número um é serviço burocrático, mecânico, repetitivo. Você vai ficar todo dia aí, praticamente, fazendo as mesmas coisas, repetindo os mesmos atos, lendo processos sobre os mesmos casos, que se repetem muito os casos lá, tá? Então, você tem uma rotina ali bem mecânica, bem repetitiva, no caso do analista, ele ainda tem que analisar os processos, sentar, ler e tal. É um pouco mais dinâmico, mas aí é aquela questão que os casos, praticamente, são sempre os mesmos, então, você acaba sempre tendo que fazer as mesmas coisas e tem serviço pra caramba em tribunal, não acha que em tribunal, ah, Guilherme, vai ter qualidade de vida, vai ter jornada, significa que eu não vou trabalhar, não. Você vai ralar pra caramba em tribunal, porque o volume de processos é muito grande, é processo pra caramba, entrando e precisando, chegar rápido lá pra ser julgado na maior brevidade possível. E você que vai ter que dar ajudado a andamento a esse processo pra que ele chegue ali, no final ali da prestação judicial, então tem muito serviço e esse serviço costuma ser bem repetitivo, mecânico, o que pode ser um problema se você gostar somente de serviços aí mais dinâmicos, beleza? Segunda desvantagem é relacionamento com pessoas, você pode ter problemas de relacionamento se não souber lidar bem aí com pessoas, porque no tribunal você vai ter que no seu dia a dia lidar com todo tipo de gente, você vai ter que conviver praticamente todo dia com juízes e desembargadores, é, e infelizmente ainda tem aqueles poucos que se acham deuses, que se acham superiores a todo mundo e aí não te tratam de uma forma legal, tá? Felizmente, no meu caso, até hoje eu tive a sorte de só ter trabalhado, ter convivido aí com juízes e desembargadores, gente boa, tá? Gente que te trata de uma forma igual, que é legal pra caramba, que quer te ajudar, que é muito bacana no dia a dia, que nunca tive nenhum problema de relacionamento, mas eu tenho relatos aí de alguns colegas que, até mesmo de outros tribunais que sofrem assédio moral, sofrem pressão, sofrem cobranças, tem que aguentar grosseria, enfim, você pode ter que enfrentar esses problemas aí no seu dia a dia de trabalho, beleza? Além disso, você também vai ter que atender parte, e advogado, é, os caras vão lá no fórum, lá no tribunal, querer uma solução pro problema deles, e eles querem uma solução rápida, os caras, normalmente os caras não chegam lá muito felizes da vida, não, os caras chegam querendo, ó, resolve, eu tenho esse problema aqui, resolve sim, resolve rápido, tá? E muitos deles, tá, infelizmente são poucos, não é a maioria, a maioria, gente boa, chega lá e te trata de uma forma muito legal, te trata com muita educação, tá? Mas tem aquela galera, aquela turminha que chega lá, bilhada, nervosa pra caramba, e aí desconta tudo no servidor, que não tem nada a ver com isso, não é ele que vai tomar a decisão, que vai resolver o problema da pessoa, mas a pessoa não quer nem saber, você que tá ali no balcão, a pessoa vai lá e desconta todos os problemas de você, te trata de forma grosseira, faz falta de educação, desrespeita o servidor, tá? Então você vai ter que ter jogo de cintura pra lidar com esse tipo de situação no seu dia a dia, que costuma muito acontecer, eu mesmo já passei por situações difíceis, e o advogado entrar lá dentro do cartório gritando comigo, eu quero que resolve meu problema logo aqui, porque eu conheço fulano, conheço ciclante, se você não resolver isso aqui logo, eu vou falar com fulano e aí você vai sofrer essa e essa retaliação, essa e essa punição, então, e aí os caras fazem isso, mas você tem que ter nesses momentos de tranquilidade, jogo de cintura, pra saber contornar essa situação. E terceira e última desvantagem, qual que é? É a possibilidade de acomodação, tá? Essa desvantagem aqui é pra aquela pessoa que quer passar em outro concurso, tem o sonho de passar em outro concurso melhor e quer usar o tribunal apenas como um concurso escada até chegar a esse objetivo, como um meio pra alcançar esse objetivo final. Nesse caso, se você tá nessa situação, eu quero te falar que em um tribunal, você vai ter boa remuneração, vai ter jornada reduzida, vai ter qualidade de vida, enfim, você corre o risco de acabar se acomodando e abrindo mão desse sonho, você pode desanimar de estudar pra concurso, você, ah, eu quero ser juiz, Guilherme, quero ser promotor, quero ser procurador, delegado, enfim, só tô usando esse concurso de tribunal pra ter uma grana pra me manter até eu alcançar esse objetivo final, ó, pode ser que você fique no meio do caminho, tá? No meu caso, por exemplo, eu queria estudar pra área de tribunais, beleza? Aí passei, tomei posse, e aí falei, ah, agora, acho que é assim, vou estudar pra delegado federal. E aí, comecei até a estudar, com o tempo, meu salário foi aumentando lá no tribunal, eu fui gostando da rotina, fui tomando gosto pela coisa, acabou que eu abri mão desse objetivo, abri mão de estudar pra outro concurso e decidi ficar lá mesmo no tribunal. Acabei tomando tanto gosto pela coisa que eu abri mão de estudar pra qualquer outro concurso, e isso também pode acontecer com você, você pode acabar abrindo mão desse sonho. Essas são aí, na minha opinião, as três desvantagens de trabalhar, de ser concursado de tribunal. Então, o fato é que ser concursado de tribunal tem suas vantagens e desvantagens, mas, na minha opinião, os pontos positivos superam e muitos pontos negativos. Eu gosto muito de ser concursado de tribunal, nem penso mais em prestar outro concurso, eu gosto do meu trabalho, das atribuições, do meu dia a dia, da minha rotina, e eu acredito que você também vai gostar, é claro, se você tiver o perfil pra exercer aí as atribuições dos cargos, beleza? E se você tá pensando em prestar ou decidiu prestar concursos dessa área de tribunais, o que você deve fazer agora? Você deve assistir o vídeo que eu vou deixar aqui em cima pra você, ó, pra você assistir também o link desse vídeo na descrição. Que vídeo é esse, Guilherme? O vídeo em que eu falo, em que eu dou a minha opinião, se ainda vale a pena prestar concursos de tribunais. Porque a gente tá vivendo uma época aí de poucos editais e com poucas vagas. Será que ainda vale a pena você investir seu tempo e seu dinheiro em concursos dessa área? Assiste aqui o vídeo. Também vou deixar o link na descrição. Clica lá, assiste agora, pra você decidir aí se realmente compensa estudar pra concurso dessa área. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma e se ajudou. Eu peço que também me ajude pra fazer isso. Você só precisa clicar no joinha, deixar o like, se inscrever no canal. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima.